E aí, amor? Deu certo? Eu consegui! Eu não acredito, amor! Consegui! Eu não acredito, eu vou começar amanhã! Você merece, eu sabia que você ia conseguir! Não acredito, glória a Deus! Deus é bom demais! Filho, eu pedi todo dia pra Deus conseguir um serviço pra você, meu filho! Que bênção de Deus! Agora, louvado seja Deus! Você não vai ser mais humilhado pela Tamara! Graças a Deus! Acabou a humilhação! Como é que é, dona Elza? Eu nunca humilhei o Paulo! Ah, não, né, Flor? Você é um dengo, você! Então, quer dizer que fazer ele de empregada doméstica todos os dias e você sair aí de saltinho toda pomposa isso não é humilhar o meu coitadinho do meu filho? Então, que nome dá-se a isso? A senhora tá sendo muito injusta! Eu e o Paulo somos um casal muito unido! A gente sempre se ajudou! Agora, a senhora vem falar com um olhar de coisas que nunca aconteceu, amor! Isso nunca aconteceu! Casal unido, né? Agora é casal unido! Lógico, agora meu filho tá empregado, né? Porque quando ele tava desempregado, aqui sozinho comigo você se arrumava, toda bonitona, saía e deixava ele aqui e ainda mandava ele lavar a louça! Não é justo isso! Agora que ele já tá por aqui com você, aí você tá dando uma de boazinha aí! Casal unido! falsa! Ô gente, gente, por favor, vamos parar com isso! Hoje é pra ser um dia feliz, um dia alegre, eu tô super animado! Vocês ficaram nessa discussão? Amor, minha mãe não quis dizer isso, ela só tá animada por mim! E mãe, a Tamara sempre me apoiou! Em tudo a Tamara sempre me apoiou! Por favor, gente! Ah, tá, 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 tá! Nossa, tá, tá, tá! Sempre me apoiou! Olha, 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 gente! Tive uma ótima ideia! Pra gente comemorar, o que vocês acham de fazer um jantar especial? Ah, claro, amor! Claro! Vou preparar aquele prato que você gosta, tá bom? Ai, beleza! Ótimo, amor! Que legal, filhinho! Ótima ideia! Viu, Tamara? Agora você vai preparar o jantar e eu vou te supervisionar e vou te ajudar! Porque a partir de agora, meu filhinho está empregado e você vai ter que começar a cuidar dele direitinho! Isso, isso, mãe! Ótima ideia! Vamos todo mundo junto fazer esse jantar como uma família feliz! Pra comemorar esse dia, né? Vou ensinar ela! Tá quase pronto, viu? Nossa, amor! Tá com um cheiro maravilhoso! É, vamos ver! O cheiro até que tá bom! Vamos ver agora o sabor! Porque o que importa é o sabor da comida! É! Eu acho que dessa vez você começou a aprender! Obrigada, dona Elza! Fico feliz que a senhora esteja gostando! Gente, gente, olha, mudando um pouco de assunto! O que vocês acham de a gente comprar algo bem especial com o meu primeiro salário? O que vocês acham? O meu primeiro salário é comprar uma coisa bem legal! Ai, filho, ótima ideia! Que tal você comprar um presente bom pra mamãe? Porque quem ficou do seu lado esse tempo todo que você estava sofrendo, sendo humilhado dessa casa por alguém, né? Quem estava aqui do seu lado te dando apoio fui eu! Ah, e eu não acreditei nele! Olha o jeito que a senhora tá falando! Eu não tô entendendo isso! Acreditar é uma coisa! Pressionar, humilhar é outra bem diferente! E era isso que você fazia! Ficar pressionando o coitadinho, humilhando ele, coitado! E eu fiquei aqui, firme e forte, do lado dele! Mãe, por favor! A Tamara nunca me pressionou, mãe! Filho, não precisa ficar defendendo a Tamara! Agora você tem um emprego, agora você é um homem de verdade! Ninguém vai te humilhar dentro dessa casa, mas ficar fazendo gracinha com a sua cara, te fazendo de empregada, acabou essa graça! Ô amor, aonde que você tá indo? Volta aqui! Sabe o que que é, Paulo? Eu perdi a fome! Eu não entendo! O que que a senhora quer dizer? Que o meu emprego não é um emprego de verdade? Ô gente, gente, por favor, amor, por favor! Vamos só aproveitar o jantar, por favor! Eu só tô dizendo que agora a casa vai voltar ao normal! O Paulinho trabalhando e ganhando o salário dele e você cuidando da casa! Me dá licença, porque eu perdi o apetite! Amor, amor, por favor! Paulinho, fica calmo! Você viu? Eu não falei nada, eu não fiz nada! Ela é histérica demais, Paulinho! Tá, tá, mãe, tá, tá, por favor, tá, por favor! Ó, filhinho, fica calmo! A mamãe vai pôr comida pra você, tá bom? Se ela tá histérica e subiu, vamos jantar em paz nós dois, tá? Viu, filho? Agora que você tá trabalhando, tá na hora da Tamara cuidar mais dessa casa, viu? Ó, mãe, você tem que entender o seguinte, nós dois trabalhamos e nós dois dividimos as tarefas de casa! Mas agora, filho, você é o homem de verdade da casa! Você merece chegar em casa e tá tudo arrumado! É uma grossa mesmo, viu? Você também não facilita! Você não facilita, né, mãe? Oi, facilita o quê? O que eu falei dela? Tá, tá! Eu falei nada dela, eu falei só de você! É, hum! Obrigado, tá? Menina, viu? Ó, mulherzinha! Merecia ela ficar sozinha na vida, isso sim! Oi, gente! Se você fosse uma boa esposa, você estaria mais tempo em casa! E se a senhora fosse uma boa sogra, não iria ficar me provocando o tempo inteiro! Não sei mais quanto tempo eu vou aguentar isso, viu? Ô, gente, gente, gente! Ô, 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 ô! Por favor! Eu acabei de pisar o pé dentro de casa, vocês já estão discutindo! Ô, desse jeito eu não vou aguentar mais! É a sua mãe, Paulo! Você não percebe? Bom, vocês me dão licença, que é uma ligação do trabalho, eu preciso atender! Ô, mãe, pelo amor de Deus! Você precisa parar com isso! Eu? O que que eu fiz? Você que tem que deixar de ser bobo, ela só pensa nesse serviço dela, nem pra jantar ela larga do celular, ela, ó, tá lá no maior papão no celular! Em vez de você ficar defendendo ela, você devia te ficar olho aberto e lá ver o que ela tá falando! Ô, mãe, por favor, para com isso! Para de picar com a Tamara, senão fica difícil a convivência aqui dentro! Amor, você não acredita! Que foi, amor? Tá tudo bem? Mais do que bem! Eu acabei de receber uma proposta, uma promoção do meu serviço incrível! Isso, isso é excelente! Isso é ótimo! É, mas só tem um probleminha, amor! Ué, como assim? Qual que é o problema? Que não é aqui, é em outra cidade! Outra cidade? Ah, mas que cidade é essa? Ah, é uma cidade no interior de Minas, chama Guaxupé! Como assim outra cidade? E vocês vão se mudar? É, bem, é uma oportunidade única, né? É, isso é verdade! A gente precisa conversar sobre isso com calma! Não acredito que você tá considerando isso, Paulinho! E eu? Eu vou ficar aqui sozinha? Calma, mãe! Ninguém falou que você vai ficar sozinha! Eu e a Tamara vamos conversar e a gente vai considerar as opções! Dona Elza, pode ficar tranquila, porque é só uma possibilidade por enquanto! Filho, você não pode deixar que ela destrua a nossa família assim! Chega, mãe, chega! Eu e a Tamara, a gente vai discutir sobre isso, fica tranquila que ninguém vai abandonar ninguém, você não vai ficar sozinha, não vai acontecer nada! A gente vai ver as possibilidades, ver o que acontece, afinal também tem um emprego! Então a gente tem que ver tudo! Tá certo, amor? Tá bom! Vamos subir, a gente vai subir lá em cima, tá, mãe? Eu não acredito nisso! Amor, peraí, eu tava pensando aqui, qual que é o nome da cidade mesmo que você falou? É, gosta de pé, amor, por quê? Não acredito, eu sabia que esse nome não era estranho! A minha empresa tem uma filial lá também! É sério? E você acha que você conseguiria ser transferido pra lá? Sim, sim, eu acho que eu poderia pedir uma transferência pra eles, seria maravilhoso pra nós dois! Nossa, isso seria incrível, a gente poderia recomeçar só nós dois! É, né? Precisa ver, né? Posso saber o motivo da alegria de vocês? Mãe, você não vai acreditar, eu tava conversando com a Tamara e eu acabei lembrando, a minha empresa tem uma filial na mesma cidade que a Tamara conseguiu a proposta de emprego, e eu acho que eu posso pedir transferência pra gente mudar pra lá! É, e isso seria uma oportunidade incrível pra nós dois, Dona Elza! Como assim? Vocês estão pensando mesmo em se mudar? Mas você precisa entender, é uma chance única na nossa vida profissional! E eu? Vocês vão me abandonar aqui sozinha? Dona Elza, nós não decidimos nada ainda, tá? A gente só tá conversando sobre todas as possibilidades! Filho, você não pode fazer isso comigo! Quem vai cuidar de mim? Ô mãe, não é bem assim! Não é, né? Não é? Mãe, mãe, tá tudo bem, mãe? Mãe, o que foi? Tamara, me ajuda aqui, Tamara! Mãe, mãe! Por favor, eu preciso de uma ambulância, eu tô ligando pra ambulância! Mãe, mãe! Meu Deus do céu! Me ajuda, Tamara, me ajuda! Mãe, mãe, por favor! A ambulância já tá a caminho, Paulo! Mãe, mãe! Familiares de Elza? Sim, doutor. Como que ela tá? Infelizmente, as notícias não são muito boas. O que você quer dizer com isso, doutor? Olha, as condições delas não são muito boas, são muito graves. E teremos que fazer mais exames. Meu Deus, isso não é possível! Por que que isso tá acontecendo com ela? Calma, amor! O doutor falou que ia fazer mais exames. Logo, logo ele traz o resultado. Vai dar tudo certo, você vai ver. Já deu tudo certo. O que você quer dizer com ela? O que você quer dizer com ela? Pois você quer dizer com ela? Vai dar tudo certo. Vem ver.